Hello! Aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi and the Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal de lhe crescer ainda mais. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. E hoje estou trazendo o primeiro tutorial deste ano de 2021, que são esses olhinhos de anime no estilo kawaii para uma base shib, no estilo do shib Luffy, que eu fiz o tutorial aqui ano passado. E essa cabecinha é o mesmo tamanho, eu fiz ela com o fio Charme. E eu vou mostrar como fazer a pintura dos olhos, o contorno e a maquiagem. A única coisa que eu não vou mostrar nesse vídeo, quer dizer, eu vou mostrar, eu crochetando. Mas eu não vou fazer o passo a passo, que é o passo a passo da pupila. Porque aí vai depender do tamanho da cabeça do seu tib ou do seu tib. Esse aqui são olhos femininos, mas você pode tirar os cílios para usar nos olhos para meninos. E tirar a parte de baixo aqui, se você quiser. Tem meninos que tem cílios grandes, então, fica aí ao seu critério. E, bom, eu também vou deixar no meu blog, eu vou colocar só o padrão desse olhinho aqui, caso alguém queira usar para uma cabecinha pequenininha de shib de 12, 13 centímetros. Até 14 centímetros dá para usar esses olhinhos. Bom, é isso aí. Vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo. E até mais... Não, até daqui a pouco. Bom crochê, bom desenho de olhos, boa maquiagem. Bom, é isso aí. Durante o vídeo eu não vou falar muita coisa. Porque eu vou estar mostrando, então, é o bastante, né? Bom, é isso aí. Chega de tagarelar e vamos lá. Amigo do meu, amigo do meu, amigo do meu. Bom, é isso aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto